Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz A menos deva-deus todos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A meio dia eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem o colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Vou de feiros Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou rir beijar, gastando assim o meu batom Oh, oh, oh Oh... Ê... 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 Agora pego caminhão Na lona pra um nocaute outra vez Mas sempre fui acorrentado no teu calcanhar Meus vinte anos de boy, dessa uva no dele Freud explica, não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais Não mais, estou indo embora 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 Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Uma cor é bem certa, amor A porta abasta sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Uma cor é bem certa, amor A porta abasta sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora E sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Tô aqui pra te pedir perdão Tô aqui pra te pedir perdão A porta aberta, amor A porta abasta sempre aberta, amor A porta aberta, amor A porta aberta, amor A porta aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta aberta, amor A porta aberta, amor A porta aberta, amor A porta aberta, amor Não é suja, amor Não é suja, não é suja 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 Quero pagamento para me deitar Junto com você, ensangular meu riso Dê-me seu amor Dê-me seu amor que dê-me não preciso Dê-me seu amor que dê-me não preciso Acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e fiz da sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contem com as amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um marginal Não sei por que Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito Eu vou trazer você Pra mim Você pra mim Como um prêmio Eu recebo teu abraço Subornando Subornando meu desejo Subornando meu desejo Tão ativo Me fecho os olhos Para todos os teus pátios Me enganando Só assim Só assim Somos eternos Por quantas vezes Já vai Em concordar com tudo Que você sempre faz Já fiz de tudo Falta coragem Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Nem o certo Nem o certo nem errado Só o amor Que por encanto Aconteceria E é só assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver E em outros braços Tu resolves Tuas crises Em outras bocas Não consigo Esquecer Parabéns Em outras bocas T New 했습니다 Ative o amor Em todas bocas Em todas bocas É Escrever É A CIDADE NO BRASIL 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 A garganta do poço, a voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o comércio a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza E teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço A garganta do poço A voz de um cantador A voz de um cantador A voz de um cantador Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Que eu leve a luz É perdoando É perdoando o que se é perdoado E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Compreender Compreender Que ser compreendido Amar Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Que se vive Feliz Natal, muito amor e paz Minha força da paz, junto a todos outra vez Venha! O aço dos meus olhos O féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia As flores com o tempo Perdem a força A ventania vem mais forte Hoje só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alarme Esfolharei meus olhos Neste escuro véu Neste escuro véu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu Não acredito Não acredito mais Não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantos escuro São tantas ilusões São tantas ilusões São tantos escuro 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 Com licençados São tantos escuro São tantos escuro Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Qual que me cega, que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Um dia vestido Saudade viva Vai ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morro e abordaçado Volta incomodar Volta incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morro e abordaçado Volta incomodar Morro e abordaçado Aquela que meu coração eu não fiz Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não soube Só uma palavra me lembra Aquela que meu coração eu não soube Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube Oh, que foi? É o brilho do olhar que eu não soube Na imagem do que possa fazer É o brilho do olhar que eu não soube O brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube É o brilho do olhar que eu não soube Quem é rico mora na praia Sem trabalhar nem tem onde mora Quem não joga dorme com fome Mas quem tem homem joga prata no ar O tempo duro do ambiente O tempo escuro da memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Quem trabalha nem tem onde mora Em meu jardim dorme com fome Mas quem tem homem joga prata no ar O tempo duro do ambiente O tempo escuro da memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora de repente Vamos pra frente e pra trás não dá mais É feliz no lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Quem é rico mora na praia Quem trabalha nem tem onde mora Quem é jovem dorme com fome Mas quem tem homem joga prata no ar O tempo duro do ambiente O tempo escuro da memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Sem perigo lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa O dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar 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 Quanto tempo, tempos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio, tão furioso Derrubando homens entre outros animais Revaçando a sede desses batalhais Derrubando homens entre outros animais Revaçando a sede desses batalhais Devorando árvores pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio, tão furioso Se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar Devastando a sede desses batalhais Devastando a sede desses batalhais Devorando árvores pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio, tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar É porque multidões ele foi arrastar Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Tombam árvores, morrem índios Queimam matas, ninguém vê Que o futuro está pedindo Um assombro e não vai ter Pense em Deus, alerce o mundo Pra floresta não morrer Devastação é um monstro Que a natureza atropela Essas manchas de queimadas Que hoje vemos sobre ela São feridas que os homens Fizeram no corpo dela Use as mãos, pois em uma planta É que o chão faça porrar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém me assassinar Quando os cedros vão tombando Dão até a impressão Que os estalos são gemidos Que os estalos são gemidos Procurando compaixão As mãos do homem malvado Que os matou sem precisão Mas quando Deus sente falta De um pau que já foi cortado O homem talvez procure Por a culpa no machado Aí Deus vai perguntar E por quem foi ele a rolar Fauna e flora valem mais Do valor que o ouro tem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém Ela é a mãe dos seres vivos Precisa viver também Ouça os índios Limpe os rios Faça a Deus esse favor Floresta é palco de ave Museu de sonho e de flor Vamos cuidar com carinho Tudo que Deus fez com amor Use as mãos, pois em uma planta É que o chão faça um bom ar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar Use as mãos, mude uma planta É que o chão faça um bom ar Ouça a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar A natureza está pedindo Pra ninguém lhe assassinar Essa saudade O cigarro, a luz acesa A noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa E essa noite posta sobre a mesa E essa noite posta sobre a mesa A nossa partida A nossa partida A nossa partida A nossa partida Geme do morro, o amor Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vou Meu olho armando Pode ser futuro Fumaça Fumaça E continua o teu sorriso No meu peito Essa saudade Essa saudade Essa saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa E essa noite posta sobre a mesa Oh, 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 oh Oh... Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A menos deva Deus todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A meio dia Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de fênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora pego caminhão Na lona Vou ao nocaute outra vez Oh, 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 oh Ela sempre foi acorrentado No teu calcanhar Meus vinte anos de boy That's all for baby Freud explica Não vou me sujar Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patô Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Quanto ao pano dos confetes Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Estou indo embora Não mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh